Os gatos são felinos da subfamília Felinai, que habita o planeta Terra há cerca de 12 milhões de anos. Menos de 1% de sua história, porém, está relacionada aos humanos, que desde o início do convívio os veneram por sua perspicácia e capacidade sensitiva. Exceto que no Egito os gatos eram cultuados e sacralizados, e quem lhes fizesse mal era condenado à morte. Na Pérsia, acreditava-se que eram espíritos amigos e que lhes fazer mal era fazer mal a si mesmo. Na Idade Média, foram associados às bruxas e queimados com elas nas tobeiras. Hoje, os gatos recuperaram seu status no convívio social e estão em todas as partes. No cinema, na televisão, na internet e até na música. Invadiram a cena eletrônica e conquistaram uma legião de seguidores que compartilham de sua paixão sonora. Hoje, a casa dos gatos é aqui, onde faremos uma grande festa para celebrar a sinergia entre eles e os humanos. Vocês são os nossos convidados e juntos faremos história aqui, na Green Valley. Sejam bem-vindos. Nós somos os Cat Dealers. Boa noite, Green Valley! Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeias. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa, a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa? Aonde o vento é brisa, e o vento é brisa, e o vento é brisa, e o vento é brisa. Aonde o vento é brisa, aonde não haja quem possa, a nossa felicidade. nossa felicidade vamos brindar a vida meu bem aonde o vento é brisa e o seu barulho de estrelas o que a gente precisa é tomar um banho de chuva um banho de chuva ai 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 de mim e reais expectativas desleais quer você segure quero que se cure dessa pessoa que o aconselha há um desencontro veja por esse ponto há tantas pessoas especiais now even if you hold yourself I want you to get you from this person who envies you there is a disconnection to see through this point of view there are so many special people in the world so many special people in the world in the world all you want all you want tudo o que quer me dar é demais é pesado não há paz tudo o que quer de mim e reais expectativas desleais I will fall in fall in fall in fall in tonight into the night fall in fall in fall in tonight fall in 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 Grimbalo, que saudade desse talo de vocês, nós somos o Cadillus, muito obrigado!